Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. O Atlético se representa hoje à tarde para começar a se preparar para enfrentar o Ceará na próxima segunda-feira. E o técnico Levir Kup terá a semana inteira para atenar o time e falou sobre isso. Trabalhar uma semana sempre é bom para a comissão técnica. Não quer dizer que ela é definitiva, mas realmente você faz um trabalho físico, trabalho técnico, de preparação. Uma semana para jogar, realmente você se sente mais confiança. No grupo, os jogadores se sentem, podem se sentir mais à vontade também. E aí, Vinícius, você acha que nesse momento, essa semana aí, porque o Levi para pegar o Fluminense treinou dois dias, sexta e sábado. Essa semana, você acha que a gente pode ver algo de diferente nesse time do Atlético? A gente pode ver algo com a cara do Levi já para esse jogo contra o Ceará? Uma semana, hoje a gente fala como se fosse muita coisa, mas é pouco para um treinador ter todo o conhecimento, para a gente ver um novo padrão na equipe. O que pode mudar é a parte motivacional, os jogadores entrarem com mais vontade, ser um time mais competitivo, mais vibrante. Mas me assustou, sabe, Breno, o Levi falar que conhece muito pouco sobre o elenco. Tudo bem que ele não estava aqui, mas ele falou também que não estava acompanhando muito o Atlético. Sinceramente, isso me surpreendeu na chegada dele, porque o Levi teria que saber um pouquinho mais das peças que ele pode utilizar. O Thiago Largue não era o principal culpado e o Levi Kup também não é o milagreiro. O problema do Atlético não é só o treinador. O Atlético, hoje, parece que os jogadores não conversam o mesmo idioma da diretoria, que não conversam o mesmo idioma da torcida e está uma bagunça. Não adianta os jogadores irem no microfone, falar que está tudo certo, porque não está. A gente fala sobre o elenco limitado do Atlético, é limitado, mas 90% hoje dos elencos do futebol brasileiro da Série A são limitados também. Eu acho que esse não é o principal problema do Atlético. Vemos elencos limitados, mas times que competem. O Atlético é um elenco limitado que se acomoda em campo, não compete. Algo está errado e a gente está tentando buscar aqui saber o que está errado. Acho que alguém do Atlético, lá de dentro, tem que se posicionar, ser bem claro com o torcedor, porque a culpa não é da imprensa. Não adianta tentar buscar a solução dirigente para a imprensa, falar que você não pode falar isso ou aquilo, porque a imprensa está tentando apenas passar para o torcedor qual é a real situação. E no Atlético ninguém fala. Pois é, Bira. E aí, quando você vê esse momento do Atlético, você pensa que o erro está onde? Você acha que é a qualidade do elenco? Você acha que é essa instabilidade que é dada aos treinadores? Porque o Atlético está aí no seu terceiro treinador esse ano. O que você pensa que tem de errado ali no Atlético? É, o que a gente vê dentro de campo é um amontoar de jogador que, ora, joga um futebolzinho, ganha uma partida ou outra e convence. E outras partidas que os jogadores mostram um desinteresse gigantesco. Se a gente for perceber, por exemplo, jogador igual o Elias, ele passou pelo Corinthians, pelo Flamengo, todos esses times eram um jogador que era líder no grupo. E aqui no Atlético parece, você sente um desânimo do Elias com relação a esse grupo. Eu sinto isso, eu não sei se você, telespectador, se vocês aqui também percebem isso. O que falta, na verdade, o que faltava, porque eu acho que com a chegada do Levi, isso vai mudar um pouco. Isso que o Vinícius falou é verdade, a motivação que o Levi traz. É preocupante realmente ele falar que não conhece esse time, inclusive ele falou que tem jogadores lá que ele não sabe o nome, ele está tendo que perguntar. Então, assim, é preocupante, mas ele vai ter tempo suficiente para preparar essa equipe para 2019. Aí, Jota, a gente está falando de problemas que podem ter dentro do campo e a gente está começando a ver uma reação da torcida. Sexta-feira passada teve um protesto na frente da sede. Hoje, às 18h, em frente à sede de Lourdes, a torcida promete fazer um novo protesto e o principal foco desse protesto é o Alexandre Galo. Como é que você vê aí essa situação e você acha que realmente ele é o foco, talvez, desse problema que está acontecendo no Atlético? Eu acho que colocar todo o peso numa pessoa só é complicado. Eu acho que isso aí tem que ser dividido dentro da diretoria, dentro do presidente, tem a parte dos jogadores, a parte da comissão técnica, que não deu algumas soluções ao longo da temporada. Eu acho que é válido protestar, desde que seja pacífico, pelo amor de Deus, mas acho que colocar o peso numa pessoa só não condiz. Não é um profissional que define todo o andamento de um clube. O Alexandre Galo pode ter intermediado as contratações, mas não foi ele que definiu A, B ou C. Isso tudo faz parte de um conjunto de fatores. E se ele está lá, foi porque o presidente colocou, se ele contrata, quem avaliza é o presidente. E se alguém escala, é o técnico, né? Então, né? Então, acho que a torcida se posicionar, eu acho bacana, porque não dá para reclamar da torcida do Atlético esse ano. Encheu a independência várias vezes, apoiou constantemente, bateu o recorde da tarde de recorde de público no estádio. Foi vibrante quando precisou ser, até em jogos que o time foi mal, derrota para o Inter aqui, por exemplo. A torcida apoiou o tempo inteiro, lotou estádio contra o São Paulo, lotou estádio contra o Flamengo mesmo, perdendo. Enfim, teve vários momentos que a torcida fez o papel dela. Não dá para reclamar. Não dá para julgar esse problema também para a torcida. Então, eu acho interessante manifestar. Eu acho que a torcida, se não fosse a torcida, o clube nem existiria. Então, ela se posicionar, acho interessante. Só acho que o foco não precisa ser em uma pessoa. Quando acontece uma coisa no clube do tamanho do Atlético, não tem um responsável apenas. E o que a gente pode esperar que o Levy possa fazer diferente que o Thiago Largue, por exemplo, tentou fazer e não conseguiu? Você acha que, de repente, seria o momento de mudar um esquema do time do Atlético? Muita gente fala em dois volantes, mas aí também muita gente lembra que o Levy era meio galo doido. Ele colocava, era um volante e mandava todo mundo atacar. Como é que você vê esse momento aí, Vinícius? É, contra o Fluminense, Breno, a gente já viu uma mudança. O Atlético até mudou o esquema, né? O Elias passou a jogar mais recuado, o Atlético passou a ter uma dupla de volantes. Só que eu acho que o Elias não é a melhor peça para desempenhar essa função ao lado do Adilson. Então, falando da parte tática, eu jogaria com dois volantes, a princípio, até para arrumar a casa. Nesse momento, quando a fase está ruim, você tem que arrumar a parte defensiva para depois tentar melhorar a parte ofensiva. Aí o Atlético poderia sofrer menos, tendo o Adilson e o Galdezani jogando um ao lado do outro, já que o José Welleson não está à disposição. Jogando com o Cazares mais adiantado, como o Camisa 10 encostando mais no ataque. Aí sim, o Atlético começa a ganhar uma forma, a ter uma mudança. Só que o Levir, quando passou aqui pelo Atlético, na última passagem dele, ele jogava com as linhas muito altas. E o Atlético sempre sofria muito também na parte defensiva, porque a zaga já jogava mais adiantada, tomava muita bola nas costas. E o Atlético foi um time também que sofreu muitos gols. Acho que o Levir não pode repetir essa mesma postura quando esteve aqui em 2014, 2015. Porque agora é o momento mais de fechar a casinha do Atlético tentar explorar mais os contra-ataques, sofrer menos durante os jogos. Você acha, Bira, como a gente viu aí no Atlético do Atlético, sempre pedindo o Bruninho. Aí nesse último jogo o Bruninho entrou, o Levir colocou o Bruninho no segundo tempo. Você acha que é hora, de repente, de dar uma oportunidade aí para a gente nova? O Bruninho, a gente vai ver o Hulk jogando, já que o Fábio Santos vai ter que cumprir a suspensão contra o time do Ceará na segunda-feira. É o momento de, de repente, o Levir Coupe tomar essa frente e jogar uns meninos, colocar para jogar ou não? Sim, e eu até cobrei isso aqui da última vez que eu participei do programa. Eu perguntei, por que não o Bruninho? E aí você me respondeu que o Thiago Largue achava que ele ainda não estava preparado. Olha, com todo o respeito que o Thiago Largue me merece, nesse ponto quem ainda estava preparado era o Thiago. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu fui um defensor do Thiago Largue. Acho que vai ser um treinador de ponta no futebol brasileiro ainda. É novo, está começando a sua carreira, mas é a hora sim de botar o Bruninho. E é um jogador que já mostrou personalidade, ele não foge do jogo, ele busca a bola toda hora, ele tenta fazer uma jogada. Então é o momento certo agora para dar a chance para essa turma que não teve. Então antes da gente chamar a Ana Cláudia para a gente pegar a participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confere aí o recado da Bem Protege. E aí pessoal, tudo bem? Tem cruzeirense aqui? Olha quem está aqui também. E aí Vitor, beleza? Tudo certo, Fábio? Tem atleticano aqui também, né? Pessoal, viemos aqui falar da Bem Protege, onde você terá as melhores coberturas e pacotes de benefícios. E ainda assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente. E proteja o seu carro com a Bem Protege. Então pessoal, se vocês estão em busca de uma empresa que possui credibilidade, com serviço diferenciado e com preço especial, faça como o Fábio e o Vitor. Procurem a Bem Protege. Agora, uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Bom, tem muitos comentários aqui, eu vou deixar alguns para o último bloco, tá gente? O Cláudio Silveira comentou fora Alexandre Galo, urgente, não dá mais. Daiana Freitas, corretíssimo no caso da manifestação, já passou da hora jogadores preguiçosos. O Tião comentou que o melhor protesto é não ir a campo. O Belino comentou que o Galo vai acabar se classificando para libertadores muito mais pela incompetência dos adversários do que por mérito próprio. E ainda vamos aguentar a diretoria dizendo que o time não é ruim. O Juliano Spala, lá de Guarapari, comentou que é bom o protesto. Assim, jogadores e dirigentes que não estão acostumados com o Galo vão perceber que tem que acordar. O Mohamed comentou que Teranzi e Bruninho merecem chance na equipe. Banco Noelias, como sempre, figura decorativa em campo e não acrescentou em nada. E o Rogério Gomes comentou, vamos Galo, eu acredito. Tá aí, ó. O pessoal tá meio... O cidadão atleta tem toda a razão de estar chateado, né? Porque o momento não é bom. Agora, Bira, você tem abraço pra mandar, né? Além do nosso amigo Mauro, que tá assistindo lá em Brasília. Grande abraço pro Mauro, atleticano, assistindo lá em Brasília. Você também tem abraço pra mandar hoje? Um abraço pro meu sogro, o senhor Marco Antônio Campos. Grande cruzeirense, tá aniversariando hoje. E mandou minha sogra fazer um bolo azul. É a primeira vez na minha vida que eu vejo um bolo azul. Um abraço, que Deus te abençoe e que continue sendo essa pessoa fantástica que o é. Tá aí, ó. Renovou mais o casamento por mais uns dois anos aí, o Bira. É, muito político. Isso aí, Bira. Agora, se você precisa de um óculos de grau, de uma lente de contato ou de um óculos de sol moderno, bonito e com preço pra lado especial, confere aí a dica da Ótica Scala. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade e um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lente multifocais e monofocais. E você encontra óculos Ray-Ban Solar Original, a partir de R$ 299,00, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos. Ótica Scala, qualidade e preço baixo pra você. Endereço e telefone na tela. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos ainda falando sobre Atlético e Cruzeiro. Então sai daí. Tchau. 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 Tchau.